Fala aí meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e hoje nós conversamos sobre o novo fuzil de pulso com razão, que vem para nós nesse começo do ato 2 do primeiro episódio do ano, portanto você pode obtê-lo farmando as atividades sazonais, e também focando os engramas com a failsafe no elmo, e também é uma arma que poderá ser fabricada depois de você extrair a ressonância 5 vezes. Permitindo então que você coloque nela as vantagens da sua preferência. O que é importante da corrazão é que ela está na armação de rajada pesada. Uma armação que não é tão comum assim, foi introduzida há pouco tempo no jogo, e imita por exemplo a rajada de dois disparos da exótica Revisão Zero. E eu também quero dar uma olhada no desempenho geral dessa armação, para a gente saber se ela é competitiva, se ela pode ser uma boa escolha. Então para a comparação, eu resolvi trazer um fuzil de pulso na rajada agressiva, que hoje em dia é uma das mais utilizadas, mais eficazes que nós temos, e eu estou usando a Alto Forno. Com ela, o dano da nossa rajada seria de 7.076, e nós teremos um DPS de 12.017. Agora testando a corrazão, o dano da nossa rajada seria de 6.118, mas ela dispara mais rápido, e isso nos dá um DPS de 13.129. Então claro, essa é uma comparação bastante livre, mas é importante de perceber, que nós temos um certo equilíbrio entre esses tipos de armação. Com a agressiva, nós tivemos um dano maior na rajada, com a pesada, nós temos um DPS um pouco melhor. Mas de modo geral, essas são mudanças pequenas. Então será possível usar o corrazão, ou outros fuzil de pulso nessa armação, dentro do PV tranquilamente. O desempenho delas é competitivo sim. Infelizmente, o mesmo não pode ser dito dentro do PVP. Dentro deste modo de jogo, a rajada pesada traz o pior desempenho dentro de todos os fuzis de pulso. Seja nos disparos corporais, seja nos disparos precisos. O time to kill com essa arma, o tempo que nós levamos para eliminar os nossos oponentes, é de 1.74 nos acertos corporais, e de 0.93 nos acertos precisos. Esses valores são bem altos, independente do tipo de arma que nós estivermos comparando, mas em média para os fuzis de pulso, nós teríamos 1.2 nos corporais, e 0.7 nos precisos. Então essa armação, para o crisol, para o PVP, estará sim em desvantagem. Mas ainda assim, a corrazão traz uma combinação de vantagem, que pode ajudar você a minimizar esse ponto negativo. Caso esse seja um tipo de armação que você gosta, e queira usá-la também dentro do PVP. Então começando por esse God Roll focado no crisol, nós teríamos a escolha do reservas de alto impacto na primeira coluna, mais olho da tempestade na segunda. Não é comum os fuzis de pulso terem o reservas de alto impacto na primeira, normalmente na segunda coluna, onde estão as demais vantagens de aumento de dano, e no crisol, essa é uma vantagem fundamental, porque não melhora o seu time to kill, mas torna ele muito mais fácil de atingir, muito mais fácil de manter o time to kill ideal, no caso, esse valor é preciso, mesmo com um certo número de acertos corporais. Então nesta arma, que tem esse time to kill tão elevado, essa é uma vantagem fundamental para equilibrar um pouco as coisas. E o olho da tempestade também sempre é uma boa escolha, porque vai te dar uma vantagem em engajamentos que você está sofrendo dano, tornando essa arma mais consistente, e mais uma vez, ajudando você a manter esse time to kill. Passando então para o PVP, também existe um ótimo God Roll aqui, e nesse tipo de atividade, o desempenho da corrazão será mais acessível. Mais uma vez nós vamos usar o reservas de alto impacto, já que essa é uma vantagem que também te ajuda em combates regulares, e vamos pareá-la com o disparo voltaico. Essa é uma parceria perfeita para buscar sinergias com a subclasse de arco ou prismática, e vai dar grande capacidade de encadeamento de dano em área para a corrazão. Vale lembrar que ela tem o traço de origem das armas da temporada, então eliminações rápidas vão gerar poças de fluido radiolário, aumentando o potencial de dano em área, então é fácil de estender grandemente o alcance, o potencial de lidar com grupos de oponentes para a corrazão. Também poderíamos citar, como boas escolhas para ela, na segunda coluna, o Frenesi e o Fúria Focada, ambas vantagens de aumento de dano, e que vão tirar proveito dessas características desta armação. Então meus amigos, o corrazão é um bom fuzil de pulso, essa armação está ganhando espaço com o tempo, ainda não é uma favorita da comunidade, mas essa pode ser uma boa temporada para a gente se acostumar um pouco mais com ela, já que nós temos mods contra campeões para os fuzis de pulso. As escolhas de vantagem para o PvE são de fato boas escolhas, e é uma pena que essa armação tenha um desempenho um pouco inferior dentro do PvP, mas ainda assim a corrazão tem um Godroll focado nesse modo de jogo, o que pode auxiliar ela a ter um desempenho pelo menos decente dentro do Crizol, e sem dúvida, essa será uma armação bastante divisiva, muitos jogadores vão adorar o estilo que ela traz, muitos não vão gostar, mas na minha opinião, é uma arma, é um estilo de jogo, que merece pelo menos ser testado. E nesse caso, essa arma é o exemplar perfeito para isso, porque traz um uso bastante gostoso, bastante fácil, e boas escolhas de vantagem para PvE ou PvP, que fazem com que ela se adapte facilmente para o seu estilo preferido de jogo. Por enquanto meus amigos, eu agradeço a presença de vocês comigo em mais esse vídeo, um grande abraço a todos, até o próximo, e valeu! . . . . . E aí